Não, elas falam, né? É, bom dia de novo, olha aqui. Vamos lá, olha só que delícia. Pois é, agora aqui vai ser pesadão. Todo mundo aqui já. Ó, olha a lua lá, olha lá. Puxa. Lá embaixo, cidade aqui. E nós vamos... Deixa eu ver o que está falando aqui. Aqui é caixa. Bom, vou entrar lá para poder já aquecer. Tchau, tchau, gente. Até mais.